Atos dos Apóstolos Capítulo 25 Paulo perante o rei Agripa Festo continuou a sua explicação. Os seus inimigos chegaram, mas não o acusaram de nenhum crime grave, como pensei que iam fazer. A única acusação que tinham contra ele era a respeito da própria religião deles e também sobre um homem que já morreu chamado Jesus. Paulo afirma que esse homem está vivo. Eu não sabia como conseguir informações sobre esse assunto. Por isso, perguntei a Paulo se queria ir a Jerusalém para ser julgado lá a respeito dessas acusações. Mas Paulo apelou para o imperador e pediu para ficar preso até que o imperador resolvesse o seu caso. Então, mandei os guardas tomarem conta dele até que eu pudesse mandá-lo para o imperador. Aí, Agripa disse a Festo, Eu gostaria de ouvir esse homem. Amanhã, o Senhor vai ouvi-lo, respondeu Festo. No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram com grande cerimônia e pompa. Entraram na sala de audiências com os chefes militares e os homens mais importantes da cidade. Festo mandou que trouxessem Paulo e disse, Rei Agripa e todos os que estão aqui, vejam este homem. É contra ele que todos os judeus, tanto daqui como de Jerusalém, estão fazendo acusações diante de mim. Eles insistem em dizer que este homem deve morrer. Mas eu acho que ele não fez nada para ser condenado à morte. Como ele mesmo pediu para ser julgado pelo imperador, resolvi atendê-lo. Porém, até agora, não sei bem o que escrever a respeito dele ao imperador. Então, eu o trouxe aqui diante dos senhores e especialmente do Senhor Rei Agripa, a fim de lhe fazer perguntas. Assim, terei alguma coisa para escrever, pois acho absurdo mandar um prisioneiro sem explicar claramente as acusações que existem contra ele.